olá pessoal muito bom dia então hoje dia 5 de junho de 2010 estou iniciando um novo curso para vocês que é o curso de spring framework então vão ficar maravilhados com este novo curso aí com spring que realmente é fantástico tá ok então agora eu acabei de chegar 3380 vídeo aulas e acreditei que vou chegar em por volta das 3500 de aulas até o término deste curso de spring framework que vocês vão ver que é realmente show de bola tá ok então vamos lá vamos começar aqui agora com vocês mostrando a parte do iniciando enfim o curso de spring framework ok o spring framework então ele foi criado por o johnson ele existe para facilitar o desenvolvimento de sistemas e a integração com outros frameworks então a gente vai acabar vendo os nossos exemplos que ele realmente é fantástico e sua principal característica é a injeção de dependência isso aqui a gente vai trabalhar muito nesse curso pessoal injeção de dependência que vocês logo vão entender o que que é na prática como isso então a gente vai estar desacoplando esses objetos ou seja a gente não vai mais estar instanciando as minhas classes os meus objetos tudo que eu já ensinei até hoje para vocês pega uma classe instancia um objeto instancia a classe tal isso tudo a gente não faz com o framework com esse spring aqui então quer dizer que a gente não vai estar com as classes acopladas como se fosse uma corrente né amarrando as duas classes não ela vai estar livre então isso tudo vai facilitar manutenção injeta dependência de forma de forma declarativa e não no código fonte da classe isso aqui significa o seguinte pessoal que se eu tiver que alterar alguma coisa no meu fonte por exemplo a não vou mais usar o banco postgre eu vou usar o banco oracle ou sql server eu não preciso ir lá na minha classe java alterar aquela informação compilar de novo a classe do car não eu faço isso de forma declarativa através de uma configuração tá certo inicialmente a gente vai fazer com xml depois a gente acha acredito que até vai dar para mostrar já a parte de e também a notícias também tá ok é isso tudo vai independente do tamanho do sistema e também é uma boa alternativa ao e jb tá certo então a quando chegar ali na parte de de pôr na prática vai ser mais fácil para mim explicar para vocês porque que ele é uma boa alternativa ao e jb que é fantástico e jb só que ele está preparado no caso mais para aplicações mais complexas mais grandes tá ok e só para vocês entender um pouquinho o contexto geral dele então nós temos aqui ó nós temos aqui um dao tá estamos o rm j e web ao p e core que é o núcleo principal que do string tá ok então só para entender aqui um pouquinho de forma bem rápida esse spring core que tá aqui embaixo que é o principal então esse que é o núcleo do string contém as principais funcionalidades dele o principal elemento é o bing factory que a gente vai estar atuando mostrando para vocês na prática que nada mais é do que a implementação do padrão factory permitindo assim o baixo acoplamento entre os objetos entre as minhas classes separando configuração de sua lógica de programação através dele implementamos a gestão de dependência que é a característica principal dele e gerenciamos os bing então isso que a gente vai estar atuando muito com esse spring core que essa camada aqui embaixo tá ok que mais que nós temos o spring dao então muitas vezes a parte de comunicação com banco de dados é difícil entediante e o especial facilita essa interação com os bancos através de uma camada de abstração para jdbc eliminando assim tão grande parte dessa codificação necessária então passando rápido aqui o spring o rm então provê integração do spring com outros frameworks para persistência de objetos como hibernate top link bates fica muito fácil testar as associações com ele então preço por exemplo pessoal quem assistiu as minhas de aulas hibernate certo então apesar que eu já tenho aqui ó o spring dao para facilitar essa comunicação com os dados mas eu também tenho o spring o rm para se eu quiser continuar trabalhando por exemplo com o com o hibernate é o cara assistiu as minhas de aulas lá de hibernate gostou é legal agora vai usar o spring a mas então não posso mais a hibernate pode certo então ele provê essa integração com os outros frameworks por isso que o spring está se tornando assim um dos frameworks mais usados aí no mundo do java é realmente magnífico vocês vão ver isso aqui no decorrer dessas aulas então spring aop provê uma implementação de orientação aspectos então que é uma nova modalidade de programação que eu vou estar não sei se já vou conseguir mostrar neste curso aqui ou não mas com certeza eu irei mostrar a parte de a spring aop sendo nesse curso sendo um próximo estarei mostrando a spring web oferece funcionalidades específicas para projetos web por exemplo upload de arquivos tá certo então parte web a parte mvc floresce uma implementação de framework web similar ao struts tá certo então o que nós temos aqui agora vou mostrar a parte da instalação para vocês bom pessoal aqui foi só para dar uma palhinha para vocês um pouquinho do que que é o interessante pessoal é que ele é modular conforme está escrito aqui em cima permitindo o uso de partes dele ou seja a mas eu vou eu quero usar o spring aqui só aparece somente nessa parte web aqui em cima você pode usar somente a parte web certo ou não eu vou usar o spring somente somente na parte o rm ou seja pra minha comunicação com os outros frameworks com bernet por exemplo ou a eu não estou usando aqui um framework para a persistência de dados eu uso lá o sql normal e 7 normal mas agora vou passar a usar então o spring então pode estar usando aqui o dao que tem os porta jdbc tá certo ou não então eu só vou iniciar aqui na minha vida aqui com um spring então só vou usar aqui ou no núcleo principal que ocorre certo onde eu faço injeção de dependências tá ok então isso aqui tudo a gente vai estará vendo e a partir de agora tá ok pessoal é este arquivo aqui é bom aparecer a ideia é eu continuar atualizando este essa apresentação aqui no powerpoint e enviar para vocês junto no dvd tá certo essa que é a minha ideia vão ver aí no decorrer das aulas aí o que a gente vai estar fazendo então pessoal na minha próxima vídeo aula eu vou fazer o seguinte a gente vai instalar então as ferramentas que eu vou estar utilizando vou instalar tanto o netbeams quanto eclipse depois vamos instalar o spring framework e vamos estar iniciando aí os exemplos vocês entenderem bem o uso dessa fantástica ferramenta desse fantástico framework que é o spring valeu então pessoal até a próxima vídeo aula um abraço e tchau